Oi gente, tudo bem? Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e hoje é o terceiro episódio da websérie Decorando Meu Alugado eu vim dar 7 dicas matadoras para decorar seu imóvel alugado Bom, antes de mais nada deixa eu explicar se você está chegando agora eu criei essa websérie Decorando Meu Alugado serão 7 episódios dando dicas de decoração para deixar seu imóvel alugado com mais carinha de lar com mais do seu estilo, deixando ele mais aconchegante e hoje eu vou dar 7 dicas matadoras 7 dicas fáceis de colocar em prática, fáceis e baratas que isso é importante, principalmente quando se trata de imóvel alugado antes de começar o vídeo eu preciso pedir que se você não é inscrito se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação de todo vídeo novo a websérie está indo ao ar terça e quinta, às 19h aqui no canal então eu, se fosse você, ativava o sininho para não perder nenhum vídeo Bom, na hora de decorar um imóvel alugado é importante pensar no investimento é importante pensar se vale a pena decorar, dependendo do que você vai colocar seja na estrutura, seja de decoração, seja de imóveis é importante pensar nesse investimento os outros vídeos que eu já fiz aqui eu falei sobre o que vale a pena fazer no imóvel alugado e também coisas que não vale a pena fazer, que não vale a pena investir porque é importante também pensar se você vai sair desse imóvel depois pode ser que você não fique muito tempo, pode ser que você acabe indo alugar outro imóvel então tem que pensar nas coisas que você vai fazer, os prós e contras o tempo que você vai ficar no imóvel vou deixar aqui em cima para vocês assistirem o episódio 1 e 2 se vocês ainda não assistiram, que também estão com dicas bem válidas Bom, vamos começar o vídeo de hoje então a primeira dica é invista em detalhes porque como eu falei, pode ser que de um dia para o outro você saia e vá para outra casa então quando são detalhes, quando são objetos de decoração é muito mais fácil de levar para outro lugar, levar para outro ambiente comparado se com um imóvel, uma parede que você fez um trabalhado, alguma coisa assim então invista em detalhes é legal assim, se você tem medo de pintar a parede se você não quer investir na parede, na pintura investe em decorações coloridas se a parede está cinza, se a parede está branca se você quer mais cor na sua casa invista em objetos de decoração das cores que você gostar pode escolher tudo turquesa pode comprar umas caixinhas para organizar objetos pode comprar umas decorações portas-retratos, né? porta-retrato em tons de turquesa ou amarelo com turquesa que fica linda essa combinação também então dá para investir em vários detalhes pela decoração da casa pensando na sala, por exemplo, dá para investir em quadrinhos você pode colar quadrinhos na parede se não quiser furar a parede pode investir, como eu falei, em porta-retrato, caixinhas pode utilizar livros na decoração que isso também vai deixar bem mais personalizado é legal pensar objetos que tenham a ver contigo que tenham a ver com as pessoas que moram na casa nós, por exemplo, eu amo caveira então quem vem aqui na minha casa tem caveira em todos os ambientes eu acho que só no quarto da Maia que ainda não tem caveira mas em todo lugar tem caveira por aqui eu amo caveira, então tem caveira de tudo que é jeito tem caveira na almofada num móvel que eu revesti tem quadro na parede tem em tudo que é lugar caveira e isso que é legal pegar coisas que você gosta se você gosta muito de, sei lá, floral tema floral pode investir em almofadas florais em estampa de quadro com tema de flor então isso que é legal pensar numa decoração que tenha a ver contigo com o teu estilo pra deixar bem mais personalizado o teu ambiente a segunda dica é renove seus móveis o legal é assim é cuidar pra não comprar móveis muito grandes ou sob medida já que a casa não é tua e tu pode daqui a pouco sair, como eu falei então é legal reformar dar uma carinha nova dar uma nova oportunidade se você já enjoou daquele móvel ou então se você ganhou um móvel usado foi se mudar pra sua primeira casa ganhou uma cômoda ganhou uma cama ganhou uma mesinha de cabeceira emprestada usada você pode pintar você pode encapar você pode reformar dar uma carinha nova tenta abrir assim a cabeça pra aquele móvel pensar ele de outra forma tenta pensar em como reutilizar ele ou deixar ele mais a ver com o teu estilo com a tua casa também é legal se você gosta de móveis assim com história visitar brechós comprar móveis usados às vezes tem uns móveis antigos que são muito legais às vezes o móvel ele só precisa trocar o puxador ou precisa dar uma tintinha ali uma mão de tinta pra dar uma cara nova eu acho muito legal quando o pessoal pega um móvel antigo que é um estilo vintage antigo e usa uma cor colorida assim bem vibrante pega aquele móvel que tem uma cara de vó mas traz essa modernidade tipo de um amarelo um roxo eu acho muito legal nunca cheguei a fazer isso mas eu acho muito massa eu acho muito legal quando dá essa renovada assim dá uma cara nova realmente pro móvel e dá mais ânimo quando tu tem um móvel colorido um móvel que tem cara de novo né e principalmente porque tu que reformou isso aí dá bem mais assim dá mais dá mais orgulho né de ver um móvel quando a gente mesmo fez a terceira dica é decorar paredes e assim não precisa pintar se você tem medo não precisa furar se você também não quer furar mas tem adesivos de parede que tu consegue colar pra dar uma carinha nova e depois tu tira ele sai bem fácil ele não deixa aquela cola que nem o papel de parede o papel de parede geralmente usa uma cola mais pegajosa que depois tem que lixar e fica na parede o adesivo de parede não ele é tipo um papel contact que tu cola e consegue tirar e não fica resíduo então dá pra dar uma carinha nova pro ambiente só colocando um adesivo dá pra botar de tijolinho dá pra colocar assim ai tem várias estampas pode escolher uma estampa que tu goste e isso já vai preencher o ambiente se o ambiente ele tá muito neutro ele tá muito frio né talvez só tá uma parede branca cinza bota um adesivo bem trabalhado um adesivo bem chamativo assim numa das paredes que já dá outra cara pro ambiente outra ideia legal também é colar como eu tinha falado quadrinhas com dupla face aí não precisa furar mas o quadrinho tem que ser leve e principalmente não ter vidro pra ele não ficar tão pesado e não correr o risco de cair mas é importante também pensar quais são as dupla faces próprias pra cada tipo de parede lá no blog eu já fiz também um post bem completinho falando sobre as diferenças de dupla face se você quiser dar uma olhadinha e se você quer instalar prateleiras porque eu acho que as prateleiras também dão um charme a mais né elas dão assim um volume pra parede e consegue trocar a decoração só trocando os objetos dela se você tiver assim com vontade de furar a parede e quiser instalar as prateleiras eu já fiz um vídeo aqui no canal também dando dicas de como fazer prateleiras bem baratinhas assim com os pedaços de madeira que eu tinha em casa e também como instalar prateleiras se você tem dúvida vou deixar aqui em cima pra você dar uma olhadinha a quarta dica é use tapetes e almofadas porque é muito mais fácil de renovar o ambiente quando você troca o tapete ou troca a capa das almofadas já dá uma outra cara pro ambiente e também se você se mudar consegue levar junto as almofadas são ótimas pra isso você pode pegar usar várias almofadas no sofá com várias capas estampas diferentes ou combinar fazer um joguinho depois se você enjoou pode pegar essas mesmas capas e também usar no teu quarto pode usar na cama no quarto né e trocando né pega as almofadas do quarto usa na sala guarda troca usa umas capas que talvez você tenha guardado o mais legal justamente é ter umas capas extras pra trocar assim de acordo com com a decoração da sala por exemplo né agora a minha sala tá com um tom de azul tem umas capinhas ali que combinam já troca e fica bem legal pode também colocar mais almofadas ou colocar menos almofadas as almofadas são bem versáteis e por isso que ela é bem legal pra decorar um apartamento ou uma casa alugada e tapete é a mesma coisa é importante talvez investir em tapetes neutros que tu consegue também usar no ambiente e depois que enjoar pode botar num outro ambiente ou também se quiser pintar trocar a decoração do ambiente o tapete não vai influenciar a quinta dica é saiba qual é o seu estilo é muito importante quando tu for decorar uma casa principalmente quando ela for alugada que ela precisa ter a tua cara as pessoas precisam entrar ali e pensar nossa realmente essa casa é dessa pessoa realmente assim é tá escrito que essa pessoa mora aqui e eu acho que é isso que o pessoal sente quando vem aqui na nossa casa assim quando entra e vê nossa realmente essa casa é da rei do eu porque tem muito estilo industrial que é uma coisa que a gente gosta uma coisa assim mais grosseira a gente não gosta de nada muito delicado tem muito preto a gente ama preto rock tem muita coisa com tema rock caveira como eu falei eu não gosto de nada dessas coisas de flor eu não gosto de flor eu tenho plantas então eu não gosto muito de flor ou coisinhas delicadinhas estampinhas delicadas então tu não vai encontrar nada disso aqui em casa tu vai encontrar muito do que é o nosso estilo mesmo seja o nosso estilo de se vestir ou o estilo de música tudo isso tu vai entrar aqui e vai encontrar na nossa casa isso é importante principalmente quando a casa é um imóvel alugado porque tu precisa trazer esse aconchego trazer esse teu estilo pra casa pra ti se sentir bem porque a melhor coisa quando chega o final do dia é de chegar na casa chegar em casa e sentir que tu tá em casa sabe não que tu tá de favor ou que ai essa casa não é minha é alugada e eu não me sinto em casa então é importante trazer elementos que sejam do teu estilo seja do agrado das pessoas que moram na casa a sexta dica é abuse da iluminação eu sei que às vezes é muito complicado fazer uma iluminação mais aconchegante quando não tem teto rebaixado de gesso quando não tem vários pontos de luz eu sei porque eu sofro e sofro com isso aqui na nossa casa a gente também tem poucos pontos de luz principalmente na sala então o que que é legal fazer investir em outras luzes secundárias né tu pode colocar uma luminária uma luminária de pé ou pode prender uma luminária na parede tu pode usar luzinhas de natal as luzinhas de natal trazem um aconchego muito gostoso gente sério elas são perfeitas para serem usadas o ano inteiro e eu uso aqui em casa o ano inteiro também ali na nossa sala quando eu tento deixar um pouquinho mais aconchegante eu desligo a luz principal acendo as luzinhas e acendo um abajur virado para o teto eu tenho um abajur na parede uma luminária então eu acendo ela virada para o teto então ela fica uma luz mais difusa fica bem mais confortável do que aquela luz dura direto na nossa cara então são esses pequenos detalhes que dá para fazer para deixar um pouquinho mais aconchegante com essa jogada de luz você também pode trocar as luminárias pode trocar as luminárias da casa depois quando você sair você tira e leva a luminária junto contigo as luminárias de trilho são muito legais para isso para deixar um ambiente mais aconchegante tu pode colocar uma luminária de trilho com tipo três lâmpadas e vira elas mais para a parede vira para o teto isso aí deixa bem mais aconchegante principalmente no quarto que é um ambiente que tem que dar uma luz um pouquinho mais gostosinha na hora de dormir então é importante para deixar bem aconchegante a iluminação ela vai ajudar com certeza a deixar a casa bem mais gostosa bom e a sétima e última dica é sempre negocie e converse com o proprietário gente porque tem coisas que vale a pena tem coisas que está te incomodando ali e vale a pena conversar com ele e talvez tentar melhorar isso ali talvez tentar abater do aluguel conseguir um desconto ver com ele se vale a pena fazer talvez o móvel da cozinha está muito velho e ele é a favor de realmente fazer móveis novos então vocês negociam vocês conversam para ele fazer esse investimento então tudo tem que ser conversado com o proprietário sabe tem que ser bem abertamente feito isso ver o que pode ser feito talvez tu quer fazer uma coisa ali que vai deixar o ambiente mais aconchegante e ele é a favor então troca uma ideia com ele conversa por exemplo ar-condicionado se é um apartamento alugado não vale a pena quando tu for sair contratar uma empresa para vir retirar o aparelho para te levar junto às vezes vale a pena tu tentar conversar com o proprietário para ganhar um desconto deixando o aparelho para te depois comprar outro enfim é muito importante conversar com o proprietário porque às vezes tu pode estar querendo fazer um negócio e nem imagina que ele talvez seja a favor bom essas foram as 7 dicas matadoras para decorar apartamento ou casa alugada espero que vocês tenham gostado das dicas me deixa aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo não esquece de seguir o Vida Louca de Casada nas redes sociais também e eu espero vocês no próximo episódio o Vida Louca de Casada